Meu Deus, que burro! Meu japonês é muito burro, bicho. Estão olhando aqui. Porra, não apertei gravar, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui! Vamos lá. Meu mau. Um abraço. Isso. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cuidado que tá quase caindo aí, cara! Cuidado que tá quase caindo aí, cara! Ah, pode crer! Cuidado que tá caindo aí, cara! Cara, eu acho que o Pato tá pegando nada! Sério, cara! O jogo tá uma verdadeira maravilha pra assistir o jogo! Pra quem está na arquibancada, dá uma filmada na arquibancada! Não, não, não! O estádio tá cheio! O estádio tá cheio! Tem mais de cinco de pessoas querendo entrar no estádio, né? O negócio tá... Gente lá fora, ó! Gente lá fora esperando pra entrar lá! Mas nós esperamos que o próximo jogo... Melhor, né? Uma e meia vai melhorar o nível aí! Vamos tentar organizar o time aí! Mas vamos... Vamos ser melhor que a Celeste do Brasil! Porque é pior na cena! Eu... O goleiro tá comprando o setor bucal, velho! Isso! É muito legal! O goleiro tá comprando o setor... Fico aqui pra... Oite! O time do time, velho! Péu! Eu sei com o time! O time do time, beijo! O time do time! O time do time! O time do time! Péu, o tempo do time! Péu, o tempo do time! Péu! Péu, o tempo do time... Vem aqui pra se mostrar. Péu, tem que o tempo! Ah, pode crer. 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 O que é isso? 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 O que é isso?